o ungido do Senhor, aleluia, glória a Deus, e a Bíblia diz que por muitas das vezes aconteceu isso mas chegou um determinado momento, irmãos, que Davi estava muito cansado de ser perseguido aleluia, morreu um risco de vida, aleluia, glória a Deus, a Bíblia diz que ele fez algo aqui apressado aleluia, ou seja, glória a Jesus, aleluia, repentinamente aqui no capítulo de número aleluia, glória a Jesus, deixa eu baixar aqui para os irmãos, no capítulo de número 27 a Bíblia diz, irmãos, que ele tomou a decisão precipitada, ele estava sendo muito perseguido aleluia, mas coisa boa, irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor é consultar a Ele a forma que nós temos que fazer, a forma que nós temos que agir e nesse momento aqui, Davi, aleluia, glória a Jesus, ele colocou no seu coração o capítulo 27 diz assim, ó, disse, porém, Davi no seu coração amarrou, amarrou e amarrou, ele falou, olha, vai passar qualquer momento, qualquer dia eu vou morrer pelas mãos de Saúl, aleluia, lógico que ele temia pela sua vida e a Bíblia nos diz, irmãos, que ele fez aqui um acordo, aleluia, ele entrou em um acordo com o povo milisteu, quem que era os filisteus? aleluia, o povo milisteu, aleluia, era inimigo número um do povo de Israel do povo de Deus, do povo milisteu, agora Davi, ungido a rei aleluia, agora Jesus que também logo após ele assumir esse reinado, lugar de Saúl, aleluia, ele fez uma aliança com os filisteus interessante que a Bíblia diz que havia um rei que estava ali um homem de aleluia, com certa posição, chamado Cate aleluia, ele fez aleluia para Deus, um acordo com ele e a partir daquele momento, ele passou, aleluia, já juntamente com os filisteus mas interessante, irmãos, aleluia, glória a Jesus, que a Bíblia diz que Davi chegou diante daquele outro e falou, olha, será que porventura tu não tem uma terra um pedaço de terra para que eu possa acomodar a minha família para que eu possa acomodar os meus filhos, as minhas mulheres porém, eu deixo eles em casa lá, todo bem amado e subo aqui para aquele rei, juntamente contigo, pode ser com quem for e a Bíblia diz que assim, aleluia, glória a Deus, deram a terra, aleluia, glória a Deus de Jesus, para os seus familiares, para os seus filhos, para os seus soldados aleluia, a Bíblia diz que ele tinha 600 soldados aleluia, todos ficaram parados naquela terra, chamada Zic-Lac e a Bíblia diz que ele ficou lá, deixou lá a sua família, o seu povo e subia, aleluia, glória a Jesus, passeia o rio com os filisteus para ele ganhar, aleluia interessante, irmãos, que a Bíblia diz que por mais de um ano e quatro meses ficou ali Davi e os seus 600 soldados, ali a favor, lutando e pelejando juntamente com os filisteus, mas interessante que quando chegava o momento aleluia, que ele tinha que pelejar com alguém que era conhecido com alguém que era na sua liagem, a Bíblia diz que assim não fazia aleluia, glória a Deus, quando fazia, matava para não deixar nenhum vestígio aleluia, glória a Deus, a Bíblia diz que chegou um determinado dia, meu irmão aleluia, glória a Deus, que, aleluia, o rei chegou e falou olha, Davi, tu está sabendo que nós vamos, aleluia, pelejar contra o seu povo, Israel aleluia, a Bíblia diz que ele falou, não, não tem problema tu vai conhecer, vai saber de quem sou eu agora ele falou, olha, interessante que aquele homem disse olhei para Davi, aleluia, tenho certeza que o seu coração é o que o meu aleluia, aleluia, pelos meus olhos eu te vejo de você como um anjo de Deus olha, misericórdia, aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que assim foi mas quando ele se reuniu, aquela tropa do exército de Eliseu, vai dos 608 de Davi a Bíblia diz que tinha os príncipes que ali, quando chegaram o filho de Davi no meio daquela comitiva, no meio daquele exército aleluia, os príncipes que olhou e disse assim para cá, olha esse aí não é o doido de Davi não foi esse que venceu, aleluia, o gigante de Eliseu não é esse, aleluia, glória a Deus, que Salmo está perseguindo ele o que ele está fazendo no nosso meio? e agora você comissiona ele para lutar, aleluia, contra o seu próprio povo quem sabe a cabeça dele muda, aleluia, glória a Jesus em vez de ser nosso amigo, ele vai ser o nosso aniversário em vez de perejar com a avó, vai perejar contra aleluia, a Bíblia diz, irmãos, que assim foi aleluia, glória a Jesus aleluia, quem não teve aquela outra opção a não ser falar para Davi, Davi volta com o seu povo, volta com o seu exército aleluia para a terra que eu te dei aleluia, e a Bíblia diz, irmãos que no outro dia de madrugada eles saíram aleluia, passaram quase três dias para chegar na terra de Ziquilaque e a Bíblia diz, quando ele chegou lá aleluia, estava destruída aquela terra não tinha ninguém, irmão os seus filhos, as suas filhas, as suas esposas não tinha nada, aleluia, glória a Deus porque, aleluia, foram aleluia, uma peleja, saquearam aquela cidade por completo e levaram todo mundo aleluia, glória a Jesus como escravo aleluia, glória a Deus a Bíblia diz que quando eles chegaram lá que no capítulo de número 30, já estou vendo aleluia, glória a Deus, que quando chegaram os pais, olhou, humil seus filhos humil seus filhos, humil seus bens eles ficaram tão preocupados atômicos e começaram a levar glória a Jesus colocar a culpa, aleluia, sobre a vida de Saul e a Bíblia diz aqui, o melhor de Davi e a Bíblia diz, irmãos, aleluia, glória a Jesus que um pouco a Bíblia começou a dizer na seguinte forma eles falaram, olha, Davi muito se emocionou porque falavam, ouviu o povo, falavam e abedrejá-lo ou seja, tudo o que aconteceu aqui no nosso povo nossos filhos, a culpa é sua aleluia, você que fez um pacto com o povo lá e deixou a nossa família aqui agora a culpa é sua, aleluia e o povo queria abedrejá-lo, Davi eu quero dizer pra você aqui nesta noite aleluia muitas vezes quando alguém nos olha olha para o ministério formado olha para o pastor, olha para a pastora, missionária aleluia, claro, eu acho que é tudo lindo tudo muito maravilhoso, né aleluia, parece que nós colocamos a mão no bolso assim vai tirar é 5 reais, vai 10, 15, 20 mil parece que nós pegamos a chave do nosso carro é o melhor que tem no mundo parece que os irmãos enxergam nós entramos em mansões, aleluia apartamentos, aleluia, glória a Jesus dois apartamentos por andar, né tudo do poço é lá, tudo bonito, tudo mais caro mas eu quero dizer aqui para cada um dos irmãos aleluia, que a vida daquele que serve ao Senhor a vida diz que com certeza ele vai padecer piamente porque a nossa riqueza, o nosso desejo a nossa terra não é aqui a nossa maior riqueza é lá nas mansões celenciais e temos alguma coisa aqui nesse mundo é por misericórdia do Senhor e Deus às vezes nos consegue mas o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente não está nessas coisas, irmão porque essas coisas atrás a gente não sobe aleluia, não roda aleluia, mas o nosso tesouro está no céu é a nossa maior, aleluia, o nosso maior tesouro aleluia, glória a Jesus e a Senhor vira o Senhor como diz apóstolo Paulo aleluia, glória a Jesus porque o viver para mim é Cristo morrer para mim é mãe estamos aqui nessa noite, meus irmãos cumprindo o índice do Senhor aleluia, valendo o amor do Senhor Jesus e assim era na vida de Davi aleluia, glória a Jesus o povo queria tirar a vida de Davi aleluia mas não disseram o que eu falei no começo aleluia e Davi se esforçou no Senhor seu Deus sabe o que Davi fez? aleluia Davi ali estava sozinho, meu irmão eram 600 famílias contra um homem só eram 600 soldados que tinham perdido a sua família tinham levado a cativa a Bíblia diz aqui aleluia, glória a Jesus que Davi foi consultar o sacerdote aleluia, pediu para ele aleluia, glória a Jesus trazer o eco aleluia para que Deus é a sua direção o versículo de número 8 diz assim então consultou olha então consultou Davi ao Senhor dizendo perseguirei a essa tropa alcançará ele e o Senhor disse persegue-a porque de certo alcançará tudo aleluia e libertarás partiu pois Davi aleluia aos 600 homens que com eles se ajuntavam chegaram ao viver do Vezor onde aleluia os que ficaram atrás pararam aleluia, glória a Jesus então o segredo está aí aleluia e a Bíblia diz que ele consultou a Deus e Deus por misericórdia falou Davi faça isso mas não vejo isso aqui meus irmãos aleluia o exposto de Davi mas também vejo muito mais a mão de Deus os milagres de Deus operando aleluia porque já faziam dias que tinham levado aquele povo qual o urbo que ele tomaria para que lado será que eles levaram todo aquele povo ele não sabia irmão a Bíblia diz que quando ele saiu aleluia juntamente com aqueles 600 homens chegou um determinado momento encontraram o homem no meio do caminho encontraram o homem no meio do caminho que faziam 3 dias que não comiam quem estava doente aleluia a Bíblia diz que Davi juntamente com o seu povo deu pão deu água para aquele homem quando ele se tornou assim ele se ficou mais forte mais animado perguntou para ele quem era e a Bíblia diz irmãos que aquele homem começou a relatar dizendo o que havia acontecido aleluia eu entendi determinada cidade assim nós saqueamos tudo pegamos a família todo mundo que estava lá entrando lá em Ziclac também pegamos a família todos dispostos aleluia e agora Jesus chegou no meio do caminho eu fiquei doente o meu rei o meu comandante o deixou para trás Davi olhou como assim quando Deus quer fazer algo na sua vida ainda que seja longe se muda Deus ele traz a tona e mostra para você qual é o caminho que você vai tomar com quem realmente você vai tratar com quem realmente as coisas vão acontecer a Bíblia diz irmão aleluia quando eles perceberam que se tratavam da mesma situação que se tratavam do seu povo aleluia glória a Jesus aleluia glória você pode me levar até ele e aquele homem entendeu a situação sabia que era o povo aleluia que era a família do exército de Davi glória a meu Senhor meu Deus foi aquela mais fogo e pelo menos a minha vida ele falou não se preocupa ele abaixou e abacou aleluia a Bíblia diz que eles foram naquele caminho quando chegou a determinado lugar aleluia aquele fogo que tinha saqueado aquela cidade estavam todos se banqueteando comendo bebendo ou seja perseguindo com tudo aquilo que ele tinha tomado da própria terra aleluia de Davi estavam lá comendo bebendo aproveitando tudo aquilo que ele tinha levado aleluia e a Bíblia diz que Davi ficou com seu exército aleluia glória a Jesus matou todos os homens que ainda estavam mas a família deles os filhos dele as mulheres dele os esponhos deles ficou tudo intacto aleluia Deus concedeu para ele conformação palavra que com certeza não cansaria e com certeza não enfrentaria a vitória eu quero dizer que nessa noite meu irmão aleluia glória a Jesus o processo que você está passando a dificuldade que você está passando não se preocupe não é pela glória de Deus eu quero estar aqui eu quero estar na tua presença aleluia porque ser vindo ao Senhor irmão muitos dizem que é fácil não é fácil não quem quer ser vindo ao Senhor obviamente ele vai padecer sim perseguições é de um jeito ou é de outro eu amo a Deus nesta noite o poder aleluia está vindo a cada um dos irmãos porque creio que as mãos de Deus estão em seguida eu creio aleluia que as mãos de Deus estão em seguida salucionar aleluia eu não sei se está acontecendo na sua casa ou como está acontecendo na minha não importa mas uma coisa é eu conheço o Deus que conhece a tua casa a tua vida não importa não tem problema e nesta noite alabaxúria mamai alabaxéria mamai com muita pressa aleluia vai entrar no seu lar aleluia vai mostrar pra quem aleluia não tem nada não tem nada é o Deus fica amado só o viatário mas saiba quem não apontou o Deus sobre o seu rosto mas ele apontou o próprio Deus o meu rosto sobre o rosto vai tratar com ele sim namassai para namassubi então só merece a senhora e peça misericórdia a Deus pra Deus fazer a obra que completa aleluia vai show o viatário aleluia agora eu pergunto pra você quer ser ousado por Deus quer ser um vaso de Deus quer isso pro lugar alabaxúria esses mistérios que nós falamos de percômbio de passar a mão no cabelo de Jesus chamar por nome de Jesus pegar pela tua mão e diga ai o que eu quero alabaxúria 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 eu entrei certa vez no lugar aleluia Deus parara comigo tu vai lá fala pra aquela pessoa assim e assim num podésimo tinha mais ou menos umas duas mil pessoas eu indo e falo pra casa eu vou vai lá e fala falei é falei bom Jesus vai lá fala assim assim e assim aleluia falei Senhor não conheço tem muita gente bom quando eu estou saindo dentro daquele ginásio aleluia aleluia do portão pra ver a saca não passa pra rua amarra a chou e a saia do cara aleluia Deus enviou um museu dos seus anjos tá pra lá lá chuva pegou pelas minhas mãos veio dar a minha roda e falou eu vou lá eu vou lá eu percebi que ele estava diante da cabeça e ali falando aquilo é algo que Deus tinha nos ordenado aleluia aleluia e aquela pessoa caiu em branco pedindo misericórdia de Deus e falou assim eu precisava de Deus ele era coisa linda precisava de Deus o amar chumbe a casa percebe que Davi ele queria não basta na perseguição nas dificuldades que ele estava tendo por causa de Saul aleluia por causa do seu coração ele não estava suportando mais ele não queria mais ele queria parar pra ver um problema ali naquele exato momento mas não é assim irmão nós temos que esperar no tempo de Deus nós temos que esperar na vontade de Deus porque eu sei que lá na frente Deus tem mais coisas pra desenrolar na sua vida assim como tem na minha vida aleluia quem somos nós? nós somos servos ele é Senhor aleluia aleluia ele tem a palavra ele tem a última palavra irmão aleluia nós somente como servos ele é obediente a sua vontade aleluia mas só que vivemos dias só que estamos vivendo um tempo de alguns dizendo assim já falei isso aqui vou falar de novo ou o Senhor faz assim ou só vou colocar Jesus na parede ou o Senhor faz assim ou se não ou o Senhor faz assim lá na minha casa se não Jesus se correu e fala assim pobre e miserável homem não sabe o que ele vai falando aleluia sou eu dono do ono e da prata aleluia sou eu que levo sou eu que trago aleluia sou eu que permito todas as coisas e faço o meu tempo e não é o seu tempo aleluia baixou o meu tempo aleluia 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 a Bíblia diz no livro de Eclesiastes dizendo que assim como tu não sabe o caminho do ventre e nem conforma o ovo no ventre está que está grave é assim é o nosso Deus que faz todas as coisas o que ele está querendo dizer com isso meu irmão que ele vai fazer só vai escutar o trabalho é dele a obra que ele faz é ele mas é um processo que você tem que passar abaixo olha aí vira olha aí não é assim meu irmão é assim ao ver que está vindo ali você está você nem imagina qual o caminho que ele está fazendo alguém fala está para o nordeste está para o leste para o oeste né alguém que ele está mas você quer disputar meu irmão a mulher que está grávida da mesma forma tá vendo começa a aligerar a criança não sei o que ela sabe que ela está grávida mas não sabe o que está por trás aqui meu irmão muita coisa pode acontecer amém nesse processo de nove meses ou nesse processo que você está passando que demora um dois ou três anos não se preocupe o processo aleluia davi quando foi o dia da rei davi para ele realmente assumir o seu trono como rei davi passou aleluia quase de cedo de vinte a vinte e cinco anos para realmente ser reconhecido como rei perante a bíblia aleluia com a glória de jesus davi foi multido três vezes três vezes para assumir para o completo aleluia Israel para assumir para o completo Jerusalém aleluia a glória de jesus agora faz uma retrospectiva na sua vida de repente você aceitou jesus o ano passado e acha que jesus é obrigado a fazer tudo por você um dia uma pessoa falou assim eu quero ir para a igreja eu quero aceitar jesus mas eu quero é isso então você liga ai eu eu falo se você liga eu vou garantir o que se você liga garantir que eu vou para a igreja e as coisas estão assim assim eu vou então não precisa de nada quero que você vá lá seja aflito com o seu russo que seja salvador e entregue a sua vida aleluia para jesus a primeira vista a história aleluia para o seu mateus buscai primeiro reino o céu da sua justiça e todas essas coisas que você irá apresentar se você vai ser filho se você vai ser abastado se você vai pegar um ano ou não isso aí pra mim não está dizendo nada aleluia porque a preocupação do senhor é com a tua alma meu irmão é com a tua alma salva é com a tua alma remida é com a tua alma purificada dentro do senhor porque a vida diz aleluia porque sem santificação ninguém 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 verá a Deus amém amém amém